Fala galera, nós somos os Raibundos! Você que curte aí o xarope.com, a gente vai estar em Onápolis, dia 29 de setembro, no Espaço Vila, fazendo um mega show pra vocês. Não vou perder, galera, a gente tá com os compromissos marcados. 29 de setembro, Espaço Vila, Onápolis! Junto, a gente vai esquentar, junto! Vamos chegar, galera! Simbora, senta o palco! Acesse e veja os melhores eventos da região.